Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto e nós vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vos trago um treinamento gratuito de Supply Chain pela FM2S. Os caras estão aí no mercado já tem um tempo promovendo o site deles que antes vendia cursos individuais e agora está vendendo aí uma série de planos de assinatura onde você tem acesso a todos os cursos. A maioria das empresas estão fazendo isso, assim como a Com, que é a Voito e outras empresas que geralmente disponibilizam cursos grátis que a gente traz aqui. Eles estão em uma campanha durante esse mês trazendo acesso gratuito a alguns treinamentos da plataforma deles. Esse treinamento aqui é um dos treinamentos que eles estão trazendo gratuitamente, que é esse curso de Supply Chain. Era um curso que era pago e agora está grátis. Até quando fica grátis? Não sei. Então, não sei até quando você está vendo esse vídeo. Quer fazer a inscrição para não perder? Corre. Vai lá. Onde? Onde que você vai? Lá no nosso grupo do Telegram. Os links estão todos aqui, dos treinamentos que foram divulgados. Aí tem outros aqui, certo? Que a gente ainda vai gravar durante a semana e vai liberar aí. Logística, gestão de projetos, imersão em produtos digitais, gestão de logística, supply chain, gestão de equipes, fundamentos e excelência operacional. Enfim, por aí vai, certo? Esses são alguns dos treinamentos disponíveis gratuitamente em que você pode fazer a sua inscrição. Então, corre. Então, nosso grupo do Telegram. Para acessar, t.mei barra curso de GR Brasil. O link também está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso treinamento supply chain, são 16 horas de duração, são 32 aulas, são 8 módulos. Você faz uma provinha, passou, certificado de conclusão. Tem meios de suporte de acesso para você conseguir aí fazer o curso, tá? Então, o que você vai aprender? Entender toda a cadeia de suprimentos, principais componentes, reconhecer principais processos de gestão de suprimentos, propõe indicadores de medição de desempenho de suprimentos, identificar oportunidade de aplicação da filosofia ali na cadeia de suprimentos. Você não precisa ter algum curso superior, não tem requisito, assim, na área profissional, é vontade de você destacar no mercado. Tem apostila, tem suporte para dúvidas e tem certificado em gestão da cadeia de suprimentos pela FM2S. Trazendo, além disso aqui, o vídeozinho de... Sempre a gente traz o vídeo do próprio... A apresentação do próprio curso para vocês conferirem um pouco do que é que vai tratar no curso aí, também para vocês ficarem com aquela vontade e se inscreverem, tá? O curso de supply chain da FM2S, mais um curso exclusivo para os nossos assinantes, visa capacitar um colaborador que vai trabalhar numa área ou que já trabalhe na área de supply, seja em logística, em compras ou em gestão de armazéns, ou até mesmo trabalhando no armazém, a conhecer as principais técnicas e conceitos da área como um todo. Nesse curso, nosso instrutor, o Lucas Taral, que tem uma densa experiência na área, já trabalhando direto na operação e trabalhando também em consultoria, vai abordar cada área à parte, falando do propósito dela, dos processos e dos indicadores que medem se a coisa está indo bem ou se está indo mal. Com isso, o nosso colaborador, o nosso aluno, vai poder ser ouvido nas principais reuniões e se destacar pelo seu sólido conhecimento na área de supply chain. Para colocar uma cereja no bolo, a gente ainda trouxe várias entrevistas com profissionais da área que comentam quais são as tendências e aquelas coisas que são realmente importantes na área de supply. Então, espero que você goste do curso e continue com a gente aí na nossa assinatura. Até a próxima! É isso aí, galera. É uma oportunidade, é um curso que está dentro da assinatura deles, que é paga e está gratuito para você acessar. Como é que você faz para acessar, vem aqui no link que está lá no nosso grupo, clica aqui, deu para a sua carreira, faz o teu cadastro e você já ganha o acesso ao treinamento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, clicar aqui e se inscrever no canal, e deixar um comentário se você conseguiu fazer a tua inscrição neste treinamento. Como eu falei, ele está grátis por enquanto, não sei até quando vai gratuito, não sei até quando você vai ver esse vídeo, mas é isso. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!